Olá gente, estou aqui para apresentar o Treta Rock Show da semana E no programa de hoje, cobrimos o evento Maledetanoche Um grande festival com Black Death Metal, o mais puro som soturno do capiroto mesmo Várias bandas mandando um som cavernoso e quem apresentou esse treta foi Amanda Riz A nossa repórter para assuntos especiais Valeu Amandinha, mandou muito bem, confiram aí Maledetanoche Maledetanoche Magabir, a cerveja do rock E aí galera, a gente está aqui em Boa e Tiro do Sul, Maledetanoche Aqui com 12 bandas do estado inteiro Estou aqui gravando para o Treta, meu Deus, o bagulho é muito louco E eu vou falar agora com a galera, está todo mundo louco, meu A festa é louca, o repórter está louco, o cinegrafista está louco E eu vou falar com o cara muito louco que cantou, fez uma participação especial Vamos virar para cá? Morto, me conta como é que foi para a gente cantar, foi legal? Foi massa, foi muito massa É triste tocar com eles, fazer participação com eles no ano passado, a gente ensaiava junto A gente fazia participação nos ensaios É Nos ensaios, ia lá, às vezes mais atrapalhava Mais atrapalhava, mais asqueirava lá Ficava lá Tá aí, me conta o que você está achando aqui do festival Ah, bem legal, a gente acompanha o festival de Santa Cruz E é bom, é melhor que o de lá, bem melhor Eu estou aqui com a banda Psychophobia, de Novo Hamburgo, é isso? E há quanto tempo vocês têm a banda já? A gente está com a banda faz, que, dois anos, né Eduardo? É, começou em 2012 Não, vai fazer três anos Começou em 2012 E como é que vocês veem a cena lá em Novo Hamburgo? Ah, a cena está, assim, caminhando legal, assim, tipo Rock'n'Roll mesmo, é um bar que está abrindo bastante espaço ultimamente, né Fugindo um pouco daquela coisa, assim, tipo Que era mais o São Leopoldo, assim, mais o foco Tipo, a Embaixada do Rock, por exemplo Mas na região do Vale dos Sinos, ali Se resume mais entre Novo Hamburgo e São Leopoldo, assim Mas está abrindo mais espaço em Novo Hamburgo, assim Então é bem legal Meu, eu tenho uma pergunta para fazer para ti Que eu vi uma foto muito engraçada Que era tu matando alguém, uma coisa assim Ah, sim, era para encarnar o espírito ali da psicofobia, assim, que é algo mais, assim, da mente E eu estava, era ele que eu estava Que era alguma coisa, assim, são todos psicóticos, assim, no tema da... E me conta, ele é teu marido, então, fiquei sabendo Meu marido, eu tenho um filho até, uns 16 anos, fez terça-feira Que legal, e tocando juntos, sempre unidos Me conta Vocês tocam juntos, sempre unidos Tocamos juntos, claro, sempre, sempre Há quanto tempo vocês são juntos? Agora virou uma entrevista de relacionamento amoroso 17 anos E sempre envolvidos com a música, né Já nos conhecemos envolvidos na música E aí, já é baterista há muito tempo Aí eu parei um pouco de tocar Depois continuei Primeiro foi uma emotapecefe Depois a... Isso aí com fobia E como foi para ti tocar hoje aqui? Foi... Foi interessante, mas... O equipamento estava bem bom Mas eu gostaria que o público Parecesse mais Dentro do bar, no caso E tu acha que De lá de onde vocês vêm O público Comparece mais? Agita mais Não tô dizendo que... Tem show que o pessoal agita Tem show que não agita Tudo interfere, mas tipo Bah, o espaço que a gente achou legal A gente veio de longe Bah, se ferrou um monte Pra chegar até aqui A gente só queria Uma repercussão maior Assim do público, né Quanto ao resto Não tem que reclamar Tava tudo muito bom Som, né Bah, é meu condição Tem que reclamar Tá, e... Então vamos deixar Um último recado Pro pessoal que tá Assistindo O recado é que se quiserem Que a psicofobia vá tocar Na cidade de vocês aí Entrem em contato com nós A gente tá aí Tem a página, né Tem a página Pode contar pelo Face Como é que é a página? Nós estamos gravando O CD também E tá... Eu tenho um recado pra dar aí Vida longa ou metal negro É, esse é o recado Oi, o Underground Apoio O Underground é feito Do Underground E... Sempre será assim Então, eu tô aqui Pobando Apófises De passo fundo Me fala um pouquinho Assim, sobre a cena de lá Pelo que eu vi Vocês vieram Uma galera, né Tem mais gente Que também tá tocando De passo fundo Como tu vê isso? É, tem várias bandas Que vieram aqui Pelo que eu vi Tem mais duas, né Eu diria que a cena lá É bem... Bem forte Até tem bastante eventos Que acontecem na região Tem em Erechim Aconteceu o Encarno Nesses tempos E foi um evento Bem legal lá Então eu diria Que é movimentado, sim Quem procura o evento Sempre acha E quais são as principais Influências de vocês? Olha, é variado Tipo, cada um escuta Um tipo de... Tipo de metal, né Não tem exatamente Influência de bandas Assim, de estilos Eu acho Acredito Tipo, seria o death metal Em geral, né Mas um pouco de metal Tradicional também De alguns integrantes da banda Metal bastante atual também Acredito que... É uma mistura Mas a base do som da banda É o death metal Apesar de tocar por último É bom É uma experiência nova Várias bandas Foi muito bom Foi divertido Foi interessante tocar Foi bom E o que o pessoal Ele pode esperar assim Da banda Pro próximo ano? É, pode esperar É, pode esperar Muito som próprio Muito death metal, né Muito comprometimento também Porque a gente é bem comprometido A gente é Leva a sério mesmo O que a gente faz E a gente tá com CD aí Estamos fazendo E... Tocar nosso festival Por aí, né É o que a gente gosta E quem quiser conhecer a banda Assim como faz Tem uma página na internet Tem a página da banda Tem o Face Que é a Luana Que administra Assim, por assim dizer Tem a página da banda E tem mais o que, Luana? No YouTube Tem o e-mail Apophisys Arroba gmail.com Quem quiser fazer contato Pra show De repente mais longe E é isso aí Mais a página da banda mesmo Facebook.com Barra Apophisys Death Metal Tudo bem Me conta aí Maledita Noite Maledita Noite É, Maledita Noite Eu gostei legal Eu consegui Eu queria que era Todas as coisas que eu prometi Aconteceram E tu, Stephanie Me conta como foi Cantar aqui Pra ser público Achei divertido O que mais, meu? Divertido apenas? É, a gente conseguiu Fazer o que a gente queria A gente ensaiou E conseguiu E... Time Olha, eu sei que é uma pergunta Meio difícil, assim De se fazer Mas Tenta definir um pouco O que é a papiloma Pra quem não conhece Pra quem não conhece Faz de conta A papiloma Pra quem não conhece Sei lá Uma coisa de momento Assim Pode Significar várias coisas Como Pode não significar Nada Tá, eu quero saber O significado Então de algumas coisas Primeiro eu vou Perguntar pra Stephanie Quem é a putona A Carol A Carol Essa é... Essa é... Carolina de Lela Puta não Putona E... E... E Marcelo Me conta O que colocaram Na tua bebida Alco E... E da onde vem Tipo a ideia Assim pra fazer Essas músicas Assim Do coração Me treve Bom Pelo que eu ouvi falar Vocês já estão há um tempo Na estrada Desde que vocês começaram Até aqui O que vocês têm percebido Assim... Ah cara É... É muita história Né cara Cada show é uma coisa Diferente Um aprendizado Diferente A gente só tem a crescer Assim com isso aí Conhece pessoas novas Lugares novos E... Isso traz Traz pra nós Essa vontade de tocar Né De estar junto Até agora Né Bastante Bom E o show de vocês Tipo Foi muito bom Assim Parabéns A galera curtiu muito Assim O que vocês acharam De tocar aqui Num festival Com várias bandas Não foi a primeira vez Que a gente tocou Aqui num festival Ainda mais aqui Né Em Bom Retiro Nesse local Aqui Pra nós Foi ótimo Estar aqui de novo Aqui O pessoal Acolhe a gente Muito bem E a gente consegue Transpor isso Pra galera Também De um jeito Bem gratificante E o que que a galera Pode esperar de vocês Assim Pra esse ano Pros próximos anos Nossa ideia agora Pro final do ano É a gente entrar em estúdio Gravar material novo E... A gente passou por um tempo A gente tá devendo Material novo pessoal Porque a gente passou por um tempo De reformulação Na banda Assim e tal Mas agora a gente tá Focado em compor Somos novos Até o final do ano Entrar em estúdio E o ano que vem Lançar material novo Pra galera Não, não tá gravando Tá gravando Tá gravando Ai meu Deus Tá o programa Treta É da onde? Programa Treta Rock Show Edição da Cruz do Sul Ah eu escrevi errado Tá E desde quando tem o programa? Tá Eu vou Ó Começando Vou fazer um parênteses Eu não Esse programa É do Não é meu Tipo Top que apresenta ele E é feito pelo Coletivo Banho Maria Uma galera faz esse programa E eu tô substituindo o Top Porque Ele não veio E eu só Substituto a altura Assim né Pra um representante Tipo Tava no banco de reserva Daí as duas Não Meu Não é bem assim Manda um oi pro Wesley Como assim? Um oi pro Wesley Tá filmando? Vai filmar? Eu tô filmando já Vai dizer um oi? É meu Te vi já Faz menos Vai mesmo Eu não me lembro Oi Pizzayu Véio E aí Curtiram o som soturno? Ah Eu curti Se você gosta De som pesado Fica ligado Na página do Treta E entre em contato Com os caras Porque eles mandaram Muito bem Esse foi o Festival Maledeta Norte Aqui no Treta Rock Show Com a Amanda Riso Mandando muito bem Então tá Até a próxima galera Rock and Roll Oi Rock and Roll